Quando eu dei por mim Tinha ficado assim A julgar que acabava o dia E a pensar que já não te via Quando eu dei por ti Já não estavas aqui Tua porta estava fechada Te partiste sem dizer nada Onde te posso encontrar Onde te posso falar Já corri todas as praias Ninguém te viu Onde estás Onde te posso abraçar Onde te posso beijar Já corri todas as praias E não te vi Onde estás De novo no meu carro Fumei mais um cigarro Procurei-te a noite inteira Nas boates de alvo feia As férias estão no fim Volto para casa assim À tua espera passou-se um mês Mas vou esperar-te mais uma vez Onde te posso encontrar Onde te posso falar Já corri todas as praias Ninguém te viu Onde estás Onde te posso abraçar Onde te posso beijar Já corri todas as praias Já corri todas as praias E não te vi Onde estás Onde te posso encontrar Onde te posso falar Já corri todas as praias Ninguém te viu Onde estás Onde te posso abraçar Onde te posso beijar Onde te posso beijar Já corri todas as praias Ninguém te viu